O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. Senhor presidente Fernando Collor de Melo, a gente espera que a pátria amada volte a ser a mãe gentil. Dia 15 de março, marco da reconstrução nacional. Início de um novo Brasil. Parabéns, presidente Collor. Santa Terezinha, uma empresa brasileira que acredita no amanhã. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde. E abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Melo inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional. A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do palácio já foram avisados para chegar às 8h da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em três blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. Um, abuso econômico passa a dar até cinco anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias, exagerar nos preços, iludir o consumidor, levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. Dois, o funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. Três, extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. Quatro, o anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. Cinco, as grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. Seis, os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim, uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja zero. Para isso, ele adotou as seguintes medidas. Reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. E afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar impostos sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia. Um, a flutuação cambial sob controle do governo. Dois, redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Três, demarragem de um ambicioso programa de desestatização. Quatro, privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. Cinco, criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte. Os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. O governo extingue 24 repartições públicas e empresas estatais no primeiro dia da reforma administrativa. A medida provisória 151, que saiu no diário oficial distribuído hoje, com data de ontem, traz a lista das autarquias, fundações, empresas públicas e de economia mista que deixam de existir. Entre as autarquias acabam a Superintendência do Desenvolvimento da região Centro-Oeste, Sudeco. O Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNOS. O Instituto do Açúcar e do Álcool. E o Instituto Brasileiro do Café. Das fundações, oito vão ser extintas. A Fundação Nacional de Artes, Funarte. Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundacem. A Fundação Brasileira do Cinema, FCB. Fundação Cultural Palmares. Fundação Nacional Pró-Memória. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos, Educar. E a Fundação Museu do Café. As empresas públicas que vão acabar são as seguintes. Empresas de Portos do Brasil SA, Porto Brás. Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, EBTU. E a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater. Oito empresas de economia mista foram extintas pela medida provisória 151. Elas são as seguintes. Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, a CAEB. Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC. A Petrobras Comércio Internacional, Interbras. A Petrobras Mineração SA, Petromisa. Siderúrgica Brasileira SA, Siderbras. Distribuidora de Filmes SA, Embrafilme. Companhia Brasileira de Projetos Industriais, Cobrap. E por último, a Companhia Brasileira de Infraestrutura Fazendária, Infas. O país parou à espera dos detalhes do plano econômico. Até a entrevista coletiva da ministra Zélia Cardoso de Mello, marcada para as duas horas da tarde, ninguém sabia exatamente o que havia mudado na economia. A ministra chegou ao auditório do Ministério da Economia às três da tarde, com uma hora de atraso. Para ajudá-la a explicar a reforma na economia, estavam lá o presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, o secretário nacional de política econômica Antônio Candir e o presidente do BNDE, Eduardo Modiano. Além de detalhar o plano, a ministra Zélia Cardoso de Mello disse quem perde e quem ganha com as novas medidas. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que cinco salários mínimos, ou que ganham menos do que três salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que cinco salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. E, então, ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça, com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. O que muda na vida do brasileiro com a reforma da economia anunciada pelo presidente Collor e pela ministra Zélia Cardoso de Mello? Como ficam os salários, os preços, as contas a pagar, as contas a receber, as dívidas, a sua caderneta de poupança, as aplicações no overnight, o seu dinheiro que está no banco? Nossos comentaristas vão explicar nesta edição do Jornal Nacional. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro reagiu com surpresa às medidas econômicas brasileiras. Mas já dá sinal de confiança no caminho escolhido pelo presidente Collor, como informa de Nova York, o repórter Antônio Augusto. A reação das instituições financeiras americanas varia entre a aprovação e a surpresa. Os títulos da dívida externa brasileira subiram 0,75% hoje. Os analistas acham que essa é uma variação pequena demais para ser levada em conta. Mas é, pelo menos, uma demonstração de confiança na economia brasileira. O mercado precisa de alguns dias para digerir e entender as medidas econômicas. Eu falei com corretores dos títulos brasileiros e eles acham que o pacote é positivo, em linhas gerais, principalmente no que toca às privatizações. Não há pânico. O mercado está calmo, mas deve tomar impulso de novo a partir de segunda-feira e ao longo da semana que vem. Um dos banqueiros mostrou relutância quando soube das medidas que retém a poupança e sobrecarregam a carga de impostos. Ele preferiu não comentar essas medidas. Só desejou que elas tenham o efeito esperado. Uma festa em Goiânia comemora a volta à cidade do ex-ministro Iris Rezende. Foi hoje à tarde. O ex-ministro da Agricultura do governo Sarney foi recebido por uma multidão em Goiânia. Faixas e bonecos saudaram o ex-ministro, que já foi governador de Goiás. Ele disse que só tinha uma explicação para ser recebido por tanta gente num dia de semana. O fato de ter dedicado sua vida pública ao povo de Goiás. As mudanças na economia. Como vai ser o controle de preços. E como fica o dinheiro da poupança do over dos fundos e depósitos à vista. Veja em instantes. Como fica a situação dos preços das mercadorias? Joel Mirbetting. As regras do jogo para o reajuste dos preços foram estabelecidas pela medida provisória 154. Os preços ficam tabelados pelos valores praticados segunda-feira passada, dia 12. E quem vai dizer quais são esses valores ou esses preços é a Sunab, que deve divulgar o primeiro tabelão amanhã. Novos reajustes de preços públicos ou privados, só com autorização do governo. O tabelão da Sunab vai orientar tanto o vendedor como o comprador. Em abril começa o regime de prefixação dos reajustes de preços e salários. São índices diferentes no percentual e na data. O índice dos salários é divulgado no dia 15 de cada mês. O índice dos preços no primeiro dia útil de cada mês. O primeiro índice dos salários será divulgado no dia 15 de abril. E o primeiro índice de reajuste dos preços só será divulgado no dia 1º de maio. Ou seja, a prefixação dos preços só começa a vigorar daqui a 45 dias. O detalhe importante, o índice prefixado dos preços funciona como teto, não pode ser atravessado para cima. E o índice de prefixação dos salários funciona como piso, não pode ser atravessado para baixo. E assim como não é proibido reajustar salários acima do piso, também não é proibido reajustar preços abaixo do teto. Claro, se a concorrência assim aconselhar ou se a falta de caixa na empresa assim o exigir. E quem não cumprir ou quem violar o tabelamento dos preços até 30 de abril ou a prefixação dos preços a partir de maio? Bem, quem violar será enquadrado pela medida provisória 153, que é um novo instrumento legal que define crimes por abuso do poder econômico. Crimes punidos com prisão de 2 até 5 anos e com multas de 200 mil até 5 milhões de BTNs. O que daria hoje em Cruzeiros uma multa realmente colossal. Equivalente a quase 150 milhões. A medida provisória 153 também alcança outras práticas danosas à economia popular. Em defesa tanto do consumidor como em defesa da boa e leal concorrência. A formação de cartéis, desabastecimento artificial, sonegação de produtos, cobrança de ágio, vendas sem nota, vendas de produtos estragados ou adulterados, abuso dos juros nas vendas pelo crediário, propaganda mentirosa ou enganosa de bens, serviços ou mesmo de planos de venda e, finalmente, a sonegação de impostos. As multas atingem as empresas e as penas de prisão atingem os empresários, do gerente da empresa até o presidente da companhia. A decisão é da justiça, o flagrante é da polícia. No caso, Polícia Federal, em operação conjunta com a Sunab e a Receita Federal, as três entidades sob o comando único do delegado Romeu Tuma. O delegado Romeu Tuma pede calma à população e garante que vai haver uma fiscalização rigorosa dos preços tabelados nas lojas e supermercados. Hoje pela manhã, o delegado esteve na Receita Federal, onde vai tomar posse na segunda-feira. À tarde, o delegado Romeu Tuma se reuniu com assessores aqui no prédio da Polícia Federal. Ele ligou para todos os superintendentes regionais e avisou. A partir de amanhã, saindo a lista de preços da Sunab, todos deverão estar de prontidão para possíveis reclamações de irregularidades. No final do dia, ele nos concedeu uma entrevista e aproveitou para fazer um apelo à população. Que a população não tente praticar justiça com as próprias mãos, para evitar uma perturbação da ordem pública. A autoridade estará presente. Procurem a autoridade, principalmente a policial, ou mesmo da Receita, mais próxima da ocorrência. Telefone para os telefones policiais que em todas as cidades constam e chamem a autoridade competente para que ela tome providência. E assim, aquele que praticar desobediência à lei, terá punição dentro desta lei. O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e o delegado Romeu Tuma tiveram hoje uma reunião sigilosa para examinar o caso dos supermercados que remarcaram preços depois do dia 12 deste mês. Sem que os supermercados soubessem, fiscais da Sunab registraram os preços que estavam em vigor no dia 12. E agora, podem comparar os valores. Os supermercados pediram ao governo um feriado para anular as remarcações e voltar aos preços do dia 12 de março. E como ficam os investimentos? O over, a poupança e os fundos ao portador. Lilian Wittfib. Caderneta de poupança e depósito à vista no banco. Conta corrente. Só 50 mil cruzados novos estão liberados. O resto fica preso no Banco Central por um ano e meio, até julho de 1991. O governo paga juros de 6% ao ano, o mesmo da caderneta de poupança, mais correção monetária. Só que essa correção vai ser a do BTN, ou seja, inferior à inflação verdadeira. O dinheiro não vai ser liberado integralmente em julho de 1991, não. Os pagamentos vão ser feitos em 12 parcelas mensais. Saques de contas diferentes de cadernetas de poupança. Quando as contas forem feitas em bancos diferentes, será possível sacar 50 mil de cada conta. Quando as contas estiverem num mesmo banco, o saque total só poderá ser de 50 mil cruzados novos. Sorte de quem tem conta em caderneta de vários bancos e azar de quem abriu várias contas num mesmo banco. Essas regras e limites se referem apenas ao dinheiro que já estava depositado antes do feriado bancário. Salários recebidos a partir da semana que vem, ou depósitos em caderneta de poupança feitos agora, ficam livres de qualquer limite, porque já são depósitos em cruzeiros, livres do limite e do imposto. Esse imposto da caderneta vai funcionar assim. Para saldos superiores a 10 mil BTN, cerca de 400 mil cruzados novos hoje, o imposto é de 8%, 8% sobre todo o dinheiro. Mas de 50 mil, desses 50 mil que a pessoa pode sacar agora, não tem imposto. Depósitos a prazo, overnight, conta remunerada ou fundos de curto prazo, fundos nominativos ou ao portador. Os saques são de no máximo 25 mil cruzados novos, ou então 20% do total do saldo. O investidor escolhe, obviamente, das duas opções, aquela que lhe permitir um saque maior. Ninguém pensou em overnight semanal. O overnight, segundo a ministra da Economia, é por um dia ou uma noite. O BTN e o BTN fiscal continuam a existir, mas seguem a inflação pré-fixada. Acabam os fundos ao portador. Quem ainda tinha dinheiro nesse tipo de aplicação, ficou agora com duas opções para encerrar a conta. A primeira é se identificar e comprovar fonte de renda compatível com a quantidade de dinheiro aplicado. Nesse caso, vai ser possível retirar 25 mil ou 20% do total aplicado, o que for maior. A segunda opção é pagar imposto de 25%. Quem não tiver renda oficialmente declarada compatível com o volume de dinheiro aplicado, paga imposto e saca também os mesmos limites, 25 mil ou 20%. Os limites são os mesmos para pessoa física e pessoa jurídica. Como os salários vão ser corrigidos? E a política de importações e incentivos fiscais? Veja com nossos comentaristas e repórteres em instantes. Qual é a regra para reajuste dos salários a partir de agora? Paulo Henrique Amorim. Só o salário mínimo vai ser corrigido, na pior das hipóteses, todo mês pela inflação. Aliás, o salário mínimo vai receber a inflação mais 5%. Agora, quem ganha mais do que um salário mínimo vai ter que discutir o salário com a empresa. Não vai ter regra. É a livre negociação. A nova política salarial funciona assim. Todo mês o governo vai prefixar os índices para aumento de preços e de salário. A ideia até é fazer com que os salários sejam prefixados um pouco acima dos preços. Só tem um problema. Se a inflação verdadeira for maior do que aquele mínimo prefixado para o salário, o trabalhador vai ter que buscar a diferença através da negociação salarial. Logo de saída vai surgir um problema. Os aumentos de preços agora, da agora até o final do mês, não vão ser incluídos no cálculo da inflação de abril, da nova inflação a ser calculada de 1 a 30 de abril. Quer dizer, todos os aumentos de preços e tarifas ficam fora. O trabalhador vai ter que buscar isso na negociação direta. E se a empresa der, não pode passar para os preços. E outra coisa para acalmar todo mundo. Com a reabertura dos bancos, na semana que vem, todo mundo vai receber seu salário direitinho em cruzeiros. A reforma administrativa muda a capital burocrática do país. Brasília não é mais a mesma depois das medidas anunciadas pelo governo Collor. ... e privilégios que não se encontram em nenhum outro lugar do país. A reforma baixada hoje acaba com vários deles. Para vir à capital do Brasil, os diretores de estatais terão de usar o aeroporto comum. Todos os aviões das empresas públicas vão ser vendidos. Os ministros não vão mais desfrutar de mordomias, como morar de graça numa dessas mansões do lago, que custam tão caro para o contribuinte. Quem anda pelo plano piloto passa perto de outro luxo da cidade que está com os dias contados. Aqui estão os apartamentos onde os funcionários do governo moram sem pagar aluguel. Mais de 10 mil apartamentos como aqueles ali estão sendo colocados à venda. E esta venda não é só para funcionários públicos. Qualquer pessoa vai poder entrar na concorrência que a Caixa Econômica Federal vai abrir. Os apartamentos vão ser vendidos pela melhor proposta. E todos esses apartamentos que forem agora comprados do governo só poderão ser vendidos novamente daqui a 5 anos. No roteiro da cidade, outra paisagem que vai mudar é a do setor de autarquias. Um dos símbolos mais visíveis está aqui. Uma empresa extinta que cuidava de portos a 1.400 quilômetros do mar. Na esplanada nem se fala. O governo está atrás de quem tem mais de um emprego público. E vai colocar todo mundo no devido lugar. Todos os funcionários que estão cedidos a órgãos e empresas do governo terão de voltar a seus locais de trabalho de origem. É o que está acontecendo neste momento lá no Palácio do Planalto, onde todos os funcionários são emprestados. Daqui para frente está proibido. Nenhum funcionário poderá ser cedido a outros órgãos do governo. Quem não tiver estabilidade vai perder o emprego. A primeira palavra-chave no que se trata para os funcionários é a questão da estabilidade. Todos os funcionários públicos, servidores públicos, são obrigados a voltar para o seu órgão de origem. Muito bem, ele voltando ao órgão de origem. Se o seu órgão de origem foi extinto, ele tem que verificar se ele tem estabilidade. Se ele tiver estabilidade, automaticamente está em disponibilidade, está disponível. Se ele não tiver estabilidade, ele automaticamente está demitido. Outra mudança. Carro oficial agora, só para o presidente e os ministros. Estas garagens superlotadas vão ficar vazias. O governo vai vender quase todos os carros. Os funcionários também perderam o transporte de graça. Os contratos com as empresas que alugam estes ônibus não serão renovados. Hoje foi feriado no serviço público. A esplanada dos ministérios está vazia de funcionários que estão cheios de interrogações. Segunda-feira eles vão saber como fica a situação de cada um deles. Por enquanto, a única certeza é de que depois dessa reforma, nada mais será como antes. Como fica a desvalorização do Cruzeiro? Joelmira Bettinger. São as mudanças na política cambial. A taxa diária do câmbio oficial não mais será fixada pelo Banco Central com base na inflação. A taxa será cotada livremente pelo mercado, como já acontece com o câmbio turismo. Mas não será liberada a compra ou venda de dólares no mercado oficial. Uma exclusividade das empresas que já operam nesse mercado com autorização do governo. Caso dos bancos e dos importadores e exportadores. Quer dizer, a cotação da taxa oficial é livre. Mas o mercado oficial de câmbio ainda não. Os controles continuam. Outra medida provisória reduz as restrições de importação de mercadorias em geral. Nesta primeira fase, a eliminação progressiva dos limites de importação por volume ou quantidade. Mas permanecem as tarifas de importação. Que numa segunda fase serão rebaixadas gradativamente. Rebaixadas, mas não eliminadas. A exportação perde todos os benefícios fiscais. Mas ganha as vantagens cambiais do câmbio flutuante alinhado com o dólar turismo. Os incentivos fiscais só vão permanecer para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. A troca do cruzado novo pelo cruzeiro. Como ficam as dívidas, o pagamento de cheques e a retirada de dinheiro dos bancos. Você vai ver em instantes. O governo anunciou hoje uma série de reajustes de tarifas públicas. O objetivo é zerar a defasagem dos preços públicos. A energia elétrica fica 32% mais cara a partir de hoje. As tarifas postais sofrem um maior reajuste, 83,5%. As tarifas telefônicas ficam 32,1% mais caras. O telefone residencial passa a custar 105.301 cruzeiros. E os comerciais, 210.602 cruzeiros. As passagens aéreas sobem 50,7%. Com o dinheiro das aplicações retido, como as empresas vão pagar a folha dos salários? Paulo Henrique Amorim. Todas as empresas desse país estavam com dinheiro no over se protegendo da inflação. Com esse dinheiro elas pagariam seus compromissos, inclusive a folha de pagamentos. Muito bem. Aí vem o plano do governo Collor e diz que ela só pode tirar 20% do que tem no over. E que esses 20% não devem ir... E se esses 20% não forem suficientes para pagar a folha, que é o que pode acontecer com muitas pequenas e médias empresas. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, diz que há várias maneiras de resolver esse problema. Primeiro, é ir ao banco e pedir dinheiro emprestado. Vai ser difícil, o banco tem pouco dinheiro para emprestar. Depois pedir um financiamento especial no Banco Central. Também vai ser difícil conseguir uma exceção. E por último, é a possibilidade da empresa ir a um leilão de conversão. Que é como o governo está chamando. É um leilão em que se tentará trocar cruzados, a moeda antiga, por cruzeiro. A moeda velha por moeda nova. E é aí que a cobra vai fumar. O dinheiro que as empresas tinham no over incruzados, quando for convertido em cruzeiro, vai ficar bastante desvalorizado. É um deságio, é um confisco. Enfim, aconteceu o que já se temia, ou o que já se sabia que ia acontecer. Uma boa parte do dinheiro que estava no over ia desaparecer. E desapareceu. Vamos aproveitar aqui a presença do professor Antônio Candir. Ele é o secretário especial de política econômica do Ministério da Economia. Um dos principais assessores da professora Zélia Cardoso de Mello. Já se sabe que esse plano é muito amplo, muito complexo. Não dá para entender tudo, nem explicar tudo num dia só. Mas vamos tentar responder uma das perguntas mais frequentes dos telespectadores. Professor, eu ainda posso fazer pagamentos, por exemplo, à escola da minha filha, em cruzados. Quer dizer, eu posso pegar essa moeda horrorosa, o cruzado, e entregar para o dono do colégio da minha filha? Olha, Paulo, para responder esta e todas as perguntas que a maior parte das pessoas estão fazendo, a gente precisa entender uma coisa. Existem duas moedas. Uma moeda do passado e uma moeda do futuro. A moeda do passado é o cruzado novo. O cruzado novo serve para pagar e saudar todo e qualquer compromisso estabelecido antes da publicação da medida provisória. Como o colégio da minha filha? Como, por exemplo, se é correspondente ao serviço escolar já executado, ou seja, a mensalidade correspondente ao mês que sua filha esteve estudando, então, de fato, você paga em cruzado novo. Ou seja, você transfere uma parte da sua aplicação, dos seus recursos em cruzados novos, que estão aplicados no Banco Central, da sua conta para a conta da escola que vai receber a mensalidade. Agora, o cruzeiro é a moeda correspondente ao mundo novo. Ou seja, ao mundo onde as transações são realizadas a partir de agora. Tanto prestação de serviços como os bens. Nesse caso, as aplicações são feitas, os pagamentos são feitos em cruzeiros. O que é importante destacar é o seguinte, toda e qualquer dívida contraída no passado pode ser paga por cruzado novo. Muda o titular da conta. E quanto a isso, não há limites. Aliás, diga-se passagem, limite é só para fazer a transição do mundo novo para o mundo velho, para o mundo novo. Ou seja, se estabelece critérios para a conversão. Muito obrigado, professor. Cid Moreira. As medidas econômicas dependem da aprovação do Congresso Nacional. Políticos do governo e da oposição participaram hoje da primeira reunião ministerial do novo governo. Os políticos acordaram mais cedo hoje. Seis e meia da manhã já estavam chegando ao Palácio do Planalto para participar como convidados da primeira reunião ministerial do novo governo. Presentes os líderes do PTB, do PDC, do PDS e do PFL, partidos que já apoiam o governo. E também líderes da oposição moderada, Ibsen Pinheiro do PMDB e Robson Marinho do PSDB. Se o presidente precisa disso para aplicar o seu plano de acabar com a inflação no Brasil e de devolver a realidade à justiça salarial, o PL vai votar a favor. Eu só posso dizer que ele é de grande importância e de suma gravidade. E é um ato de coragem que eu jamais vi num presidente da República. A liderança está coordenando através dos vice-líderes o exame dos aspectos jurídicos, dos aspectos econômicos, tributários, sociais, administrativos, porque pelas informações o plano contém todo este universo. Convém que a gente examine isto com a profundidade necessária para que você não cometa enganos na avaliação, para que você possa ter uma visão correta do que seja. O convite aos políticos foi uma ideia do presidente Fernando Collor. Ele queria que os líderes dos partidos fossem informados em primeira mão sobre as medidas que seriam anunciadas pelo governo. Pouco depois da reunião, o próprio presidente veio aqui ao Congresso para entregar os projetos pessoalmente ao presidente do Senado, Nelson Carneiro. Num breve discurso, ele pediu o apoio e a compreensão dos políticos. O Congresso Nacional não nos faltará com a sua cooperação e com a sua solidariedade num momento tão difícil para todos nós. No Congresso Nacional, as reações às reformas variaram durante o dia. Alexandre Garcia. Pela manhã, as reações no Congresso Nacional foram consequência do discurso do presidente Fernando Collor assistido na televisão pelos deputados e senadores. Aí a reação foi francamente favorável, reunindo o PDS, o PFL, o PL, o PDC, o PST, o PRN, o PTB e uma parte do PMDB e do PSDB. Estava em dúvida uma parte, uma outra parte do PSDB e do PMDB. E estavam contra o PDT, o PT, o PC do B, o PSB e uma pequeníssima parte do PSDB e do PMDB. Mas à tarde, depois que começaram a surgir, também pela televisão, detalhes das medidas, aí as reações mudaram um pouco. O PDS se retirou do Congresso Nacional para se reunir fora dele, a fim de discutir as medidas. No PFL, muita gente punha dúvida a respeito do limite dos saques em Cruzados Novos e da situação das pequenas empresas e dos agricultores. O líder do PSDB, o deputado Robson Marinho, me disse que se concretizava uma previsão do presidente Collor de que ele iria causar perplexidade à direita e surpresa à esquerda, mas que dificilmente alguém no Congresso poderia defender a minoria da população que tem mais dinheiro no over e na poupança. Agora à noite, o líder do PTB, deputado Gastone Rigg, me disse que as medidas não deveriam surpreender o Congresso, porque o presidente Collor está cumprindo promessas de campanha e que num ano eleitoral seria conveniente votar em promessas já aprovadas pelas urnas. E agora há pouco, as lideranças do PDT, do PT, do PCdoB e do PSB foram procurar o presidente do Congresso, o senador Nelson Carneiro, para pedir uma convocação extraordinária nesse final de semana para dar conhecimento aos congressistas das medidas do governo. O líder do PSB, deputado João Herman, me disse que o grande problema é que os deputados e senadores ficaram sabendo das medidas em seus detalhes através da televisão e que elas deveriam ter sido discutidas antecipadamente com as lideranças. Não haverá convocação extraordinária do Congresso por falta de número nesse final de semana, mas as lideranças vão aproveitar o sábado e domingo para estudar melhor as medidas, para que na próxima semana possam adotar posições mais seguras. Ainda não está decidido se os bancos vão reabrir na segunda-feira ou se o feriado bancário será estendido. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Léo Cochrane, cancelou todas as entrevistas à imprensa. Segundo a FEBRABAN, o plano econômico é complexo e extenso e precisa ser bem analisado. Neste final de semana, os dirigentes da FEBRABAN vão examinar detalhadamente as medidas e definir se precisam de mais tempo para se adaptar às novas determinações. A Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, também quer estudar o plano com calma, antes de se pronunciar oficialmente. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jair Meneghele, reconhece que as medidas prejudicam o capital, mas teme que possam ofertar os salários. Como fica a situação dos cheques pré-datados? E a mudança da moeda de cruzado novo para cruzeiro? Lilian Wittfib. É, volta o cruzeiro. Que prefeito de conversão vale tanto quanto cruzado? Nenhum zero foi cortado. O dinheiro que está no bolso das pessoas só muda de nome. Nada muda na prestação da casa própria. Equivalência salarial continua a ser equivalência salarial. Isso é, a prestação sobe de acordo com os salários. Contratos em que a prestação acompanha o BTN continuam seguindo o BTN. Aluguel. O valor vai subir de acordo com a inflação pré-fixada, que deve ser até menor do que o aumento do salário. O índice da inflação pré-fixada ou do aumento do aluguel vai ser conhecido todo dia 15. O novo critério vale para os aluguéis a partir de abril. Agora, em março, ainda vale o critério antigo. Os cheques, os cheques emitidos durante o fim de semana prolongado do feriado bancário. Cheques emitidos em cruzados vão ser compensados normalmente. Mesmo os valores acima de 50 mil. Eles são compensados a favor de uma pessoa, que, no entanto, fica com esse novo saldo em cruzados também bloqueado. Cheques compensados em cruzeiros estão livres de limites. E o que vale no cheque é a data. Cruzeiros existem a partir de amanhã. E cheque pré-datado? O presidente do Banco Central disse que o governo ainda vai determinar um período durante o qual os cheques pré-datados em cruzados, portanto, vão ser aceitos. Não há tablita, já que o cruzeiro vale tanto quanto o cruzado novo. E cheque ao portador? O cheque ao portador só pode ser emitido até o limite de 100 BTNs, cerca de 4 mil cruzeiros a partir de agora. Acima disso, será preciso emitir um cheque nominativo, ainda que a operação se destine ao simples pagamento de uma roupa ou mesmo de um eletrodoméstico. Cheque nominativo ou, então, cruzeiro. Vamos lembrar agora, mais uma vez, o que muda no seu dia a dia com as novas regras na economia. A partir de hoje, o dinheiro no bolso virou cruzeiro. Um cruzado novo é igual a um cruzeiro com todos os zeros. Cheques. A partir de hoje, só preenchem cruzeiros. Exemplo. Ao invés de mil cruzados novos, mil cruzeiros. Dinheiro depositado no banco em conta corrente. Até o limite de 50 mil cruzados novos, vira cruzeiro. Acima disto, vai para uma conta no Banco Central e é devolvido depois de 18 meses com correção monetária e juros de 6% ao ano. O overnight continua existindo. Se você tem dinheiro depositado, pode sacar até o limite de 25 mil cruzados novos. Ou então, 20% no total. Acima disto, mais uma vez, o dinheiro vai para o Banco Central e é devolvido em 18 meses com correção monetária e juros de 6% ao ano. Caderneta de poupança. Você só pode sacar até 50 mil cruzados novos. Se tiver mais de uma caderneta, o limite é de 50 mil para cada uma delas. Mas se as cadernetas forem de um mesmo banco, aí o limite é só de 50 mil para todas as contas. Quem tiver conta com mais de 10 mil BTNs, hoje quase 400 mil cruzados novos, vai ter que pagar um imposto de 8%. O BTN, bônus do Tesouro Nacional e o BTNF, bônus do Tesouro Nacional Fiscal, vão continuar existindo. Os títulos ao portador acabaram. E isto inclui os cheques ao portador. Para liberar o dinheiro no fundo ao portador, o aplicador precisa preencher um formulário e explicar a fonte ou pagar um imposto de 25%. Os preços vão ter que voltar aos valores de 12 de março. Vão ter um controle rígido. Aumento só com autorização do governo. A partir de 15 de abril, vão ser prefixados. Os salários de março vão ser corrigidos pela inflação de fevereiro, 72,78%. Depois, passam a ser prefixados. Se houver perda, os assalariados vão ter que partir para livre negociação com o patrão. O salário mínimo vai ter um ajuste de 3 em 3 meses, com ganho real de 5% acima da inflação. O dinheiro brasileiro troca de nome pela sétima vez. Ele agora voltou a se chamar Cruzeiro. O primeiro dinheiro do Brasil foi o real, mais conhecido como mil réis, criado pelos portugueses na época da colonização. O Cruzeiro nasceu em 1942, virou Cruzeiro Novo em 1967. Em 70, voltou a ser só Cruzeiro. 16 anos depois, em 1986, surgiu uma outra moeda, o cruzado. Um cruzado valia mil cruzeiros, mas representava muito mais. A esperança de um país inteiro em ter uma moeda forte na luta contra a inflação. No ano passado, nova reforma. Cansado de guerra, o cruzado virou cruzado novo. Mas nem assim conseguiu ganhar a força necessária para tirar o país da crise. A maior nota, 500 cruzados novos, entrou em circulação em fevereiro. E agora, um mês depois, vai ser modificada. O cruzado agora vira peça de museu. E o velho cruzeiro, que andava meio esquecido aqui dentro, entra de novo na história, no bolso dos brasileiros. Estava com saudade do cruzeiro, que foi a melhor época, né? É mais animador com o cruzeiro? Ah, é claro. Ao menos é mais bonito o cruzeiro do sul, não é? Até o nome já é simpático. E logo depois da novela Tieta, você vai assistir a uma entrevista ao vivo com os ministros Bernardo Cardal da Justiça, Rogério Magre do trabalho e Zélia Cardoso da economia. Eles vão explicar o novo plano econômico com a participação do Joel Mirbetig e Paulo Henrique Amorim. Boa noite. Boa noite.